Música Queridos, então, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula de um, digamos assim, de uma trajetória enriquecedora e, enfim, na qual eu tenho certeza que a gente vai promover evoluções individuais bastante expressivas para as provas que vocês farão. E a gente vai começar justamente abordando um assunto que, para muitos, principalmente para quem já tem bagagem, ele é um pouco preterido, né? O pessoal acha assim, não, eu já vi tudo, eu já fiz vestibular uma vez, eu já fui bem em química, por exemplo, eu não preciso revisar isso. Aí o aluno vai fazer PUC e a PUC pergunta assim, ah, as moléculas de nitrato interagem com a hemoglobina formando nitrosaminas que são tóxicas para o organismo. Aí o aluno se pergunta, pô, eu não sou fisiologista, eu não tenho esse conhecimento, como é que eu vou saber se está certo ou errado? O professor não me ensinou. É que o erro não estava no contexto, o erro estava na palavra molécula. Nitrato não é uma molécula, é um ânion, é um íon. As latinhas de refrigerante são formadas pelo composto alumínio, questão da PUC 2013. Aí o aluno olha assim, pô, mas eu estou tomando a minha Coca Zero aqui, né? E está ali, ó, há alumínio, ridículo. E está certo. Não, o alumínio não é um composto. E essas bobagens, elas vão acabar implicando justamente no seu, na sua psique, entende? No seu emocional. Você vai começar a pensar, meu Deus, eu não sou apto a passar na PUC, então como é que eu vou passar na URGS? Totalmente errado. Cada prova tem a sua estratégia, tem a sua forma de pensar. E é muito, mas muito importante para provas como, por exemplo, PUC, UBRA, UPF e UX, que você domine incrivelmente bem isso. Que isso seja muito, muito claro para você. Outra coisa, quando o aluno está num momento mais profundo da matéria, às vezes ele não se vê sabedor, conhecedor daquilo. Ele pensa, ah, mas é que essa matéria é complexa. Na verdade é porque o conceito, talvez, de partícula para você não esteja claro, de substância para você não é algo claro também. E isso vem do cerne, da essência, do pilar da química, que é a química fundamental. A URGS traz questões sobre isso? Sempre duas. Aliás, você não precisa esperar para ver o prognóstico das questões da URGS. Eu já postei no grupo todas as questões que a URGS vai cobrar, da primeira à última, em todo o gráfico pizza das ocorrências das matérias, bem como no Enem. Então você já pode, no grupo, ter acesso a isso e você vai ver que cai mais questões... Olha só, cai mais questões de química fundamental do que estequiometria. Cai mais questões de química fundamental do que eletroquímica na URGS, que é uma questão só. Então, de que vale você acertar uma matéria difícil para o seu emocional, sabe, para, digamos, até uma espécie de ego, e errar duas, três questões que são basais, fundamentais. Vestibular é acerto, é desempenho. Vestibular não é avaliação. Então a gente tem que ter clareza quanto a isso. Pois bem, vamos começar com um conceito muito simples e bastante deturpado, que é o conceito de matéria, né? Você pensa assim, ah, as definições de matéria foram atualizadas. Não, querido. Aí que tá. Eu não sei quem é que passa essa ideia pro aluno de que toda evolução é positiva e toda a evolução, ela deixa pra trás, suprime tudo o que passou. Isso tá errado, um câncer evolui. Isso é positivo? É evidente que não. Evolução é uma questão de adaptação, de adequação. E na química, a evolução gera outros modelos pra outros nichos de fenômenos. Ora, eu não preciso de química quântica pra erguer uma ponte. A newtoniana é mais do que suficiente. Portanto, eu quero chegar no seguinte ponto. A Einstein disse que matéria é energia. É um modelo. A nossa parte básica de química, que vai explicar as reações mais simples e que cairão no vestibular de vocês, não tratarão matéria assim. Tratarão matéria da seguinte forma. Do jeito mais clássico. Diferente de energia, de certa forma. A matéria pra gente vai ser tudo que... Olha ali. Tudo que ocupa, sim, espaço. Lugar no espaço. Vamos colocar aqui entre parênteses do ladinho de lugar. Volume. Que é uma palavra bastante fácil de entender, né? Tudo que tem volume, dessa maneira. E possui massa. Vamos ampliar essa definição? E possui massa. Tudo bem? Eu boto na minha balança ali e a balança me mostra algo acerca daquela amostra. Então, isso é a matéria. Mas a gente pode ampliar um pouquinho mais, né? Eu vou colocar a minha definição de matéria, que é pra explicar pro leigo. Se você não sabe explicar pra quem não sabe, é porque você não sabe, talvez. A gente tem uma máxima, né, no aprendizado, que é ensina, veja, olha só, aprende quem fala e ensina quem escuta. Isso é muito verdadeiro. Quando você tenta explicar alguma coisa pra alguém e essa pessoa não entendeu e você subjuga ela, ah, é porque tu não tem base. Ah, é porque tu não sabe disso. Hum, querido, o próprio Bohr disse isso quando ele ganhou o Nobel, né? Talvez é porque você não domine muito bem os conceitos e as definições. Então, o que que é? Explica pro leigo. Já pegou a pedra, querido? Isso. O que que ela é? Líquido ou gás? Ah, é sólido. É matéria. Matéria é isso. É um líquido, é um gás, é um sólido. Isso é matéria. Vamos mais a fundo? Pra mim, minha definição, pessoal. Matéria é, abre aspas, citação do professor. Um agregado, não entendi, um ajuntamento, conglomerado, um monte de coisa junta. Um agregado de, ah, palavrinha que castiga o vestibulando, partículas. Ah, então. Podendo ser estas partículas iguais ou diferentes, isso vai me dar novas possibilidades de matéria. Sou até burro. Ó, tem o condensado de Bose-Einstein, estado fermiônico, o fluido supercrítico, o estado físico quântico, plasma, modelos. Que não são, digamos assim, proveitosos a ponto de nos fazer entender a química basal, a química básica, que é o que as provas trarão pra vocês. Então vocês precisam entender muito bem o que que é o sólido, o que que é o líquido, o que que é o gás. Pois tanto a física quanto a química de ensino básico trabalham com essa tríplice fase ou estado, né, esse estado tríplice de agregação da matéria. Entende? Portanto, é mais do que suficiente pra gente entender do que que a gente tá falando. Não entendi nada, professor. Pega a roxinha. Como assim pega a roxinha? Calma, eu te mostro. Tá ali. Ó, tá vendo? Vou dar uma olhadinha no card. Isso é matéria, querido. Mas como tu bem pode ver aqui, ó, tu tem dois tipos, são duas incógnitas. E quais são esses dois tipos de matéria? Bom, vamos começar assim. Eu vou passar pra você aqui o primeiro. Tá vendo? Esse aqui que é o ferro. Eu tenho aqui limalhas de ferro. Sempre que eu passar alguma coisa pra você, evite aquele... Como eu posso te dizer? Sabe aquele estado da fase oral, quando a gente não tá aprendendo, a gente bota tudo na boca? Pessoal, isso é química. Se eu passasse sulfúrico, você vai botar sulfúrico na boca. Uma vez só, querido, né? Então, não é uma coisa interessante. Você vai pegar ferro, mas, por favor, não lamba, ó, tudo bem? Ou não olamba, aqui no caso. Tá aí. Pega o ferrinho, dá uma olhada, veja, sente a sensação. Isso que tu tá vendo na forma de limalha é o que você tá vendo aqui na forma in natura, pensemos assim, que é um ferro puro, 100% ferro. Ali você tem um líquido, né? Vamos pré-julgar esse líquido como sendo água. E ele do ladinho, um balão de gás. Se tu pedir pro chinês, chinês, por favor, me empreste o teu microscópio de força atômica, o chinês vai te emprestar esse microscópio e, ao colocá-lo, ó, ao colocar a moça no microscópio, você vai enxergar o quê? Você vai enxergar isso aqui. Então, vamos pra uma visão de partícula, particular. Vamos lá? Ó, você vai enxergar bolinhas dessa cor. Só bolinhas dessa cor. Várias bolinhas dessa cor. Tudo bem? Assim, ok? Deixa eu colocar aqui pra você. Agora foi. Ó, uma bolinha cinza, do lado de outra bolinha cinza, que tá do lado de outras bolinhas cinzas, e assim por diante. É isso que você vai enxergar. Bom, se eu tivesse a habilidade de fazer um strike nessas bolinhas, como é que ficaria? Você faria isso aqui, ó. Preste bem atenção. Veja bem. Você faria isso, ó. Ó. Ali. Tirei. Isso aqui. Beleza. Agora, continuo olhando pro lado. Agora você tem um líquido. Esse líquido tem bolinhas de cores diferentes. Isso é essencial. Eu tô fazendo o trajeto que o químico fez pra criar esses conceitos que eu vou, enfim, definir com você agora. Quando você pega esse líquido, você tem isso. Dá uma olhadinha. Você tem essa. 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 Assim. Tá vendo? É isso que você vai encontrar ali nesse líquido. Veja a diferença entre a agregação dessas partículas. Olhe pra um, olhe pra outro, tire suas conclusões. Se eu fizer um strike nesse líquido aqui, pra separar as partes pequenas, partículas, a menor parte que eu vou conseguir é essa aqui, ó. Vou deixá-la aqui, do ladinho. Agora, dá uma olhadinha na outra, ok? Veja bem. Você, ao olhar esse gás, você vai ver essas bolinhas aqui. A cor é diferente, o espaçamento é diferente, tá vendo isso? Olha a bagunça que fica, né? Pra quem tem toque como professor, é um horror. Olha a bagunça, né? A distância entre elas. E se eu separá-las por completo e pegar a menor parte delas, eu não vou pegar uma bolinha azul, vou pegar um par de bolinhas azuis. Quando o químico chegou nesse ponto, ele observou uma coisa. Veja, aqui eu tenho uma bolinha cinza, lá eu tenho vermelha e uma outra cor, e lá eu tenho azul. Então são bolinhas diferentes. Desde o princípio básico do The New System of Chemical Philosophy, em 1813, de John Dalton, a gente sabe que cada bolinha de cor diferente é uma coisa diferente. Mas coisa é trivial, né? É coloquial. Imagina tu botar no livro coisa. Não dá. Então o que o John Dalton inventou? Elemento. Elemento é o tipo de bolinha, a cor. A cor da bolinha, grosseiramente falando pro leigo, é o tipo de bolinha, é o elemento. E os químicos precisavam demarcar esse elemento, botar um ícone, um símbolo. E aí começou a busca na etimologia. Foi seu latim e trouxe uma série de conhecimentos pra demarcá-los. Esse aqui, esse tipo de bolinha aqui, a gente demarca com O, o símbolo FE. E essas bolinhas são as partículas do FE. Como é que a gente chama essa partícula? Ah, vamos pra Grécia, lá pra Mileto e Abdera. Vamos pros pré-socráticos. Eles chamavam isso de átomos. Então chamemos de átomo. Chamaram, portanto, isso de quê? Átomo. Esse é o átomo do elemento ferro. Tá vendo? Agora continuemos. Ó, quando eu separo essas partículas... Professor, o que é a partícula? É a menor parte da substância. É isso aqui. Quando eu separo, veja que eu não consegui tirar, extrair a vermelha das branquinhas ali. Tá, e daí? Ah, e daí que eu não tenho um átomo. Tenho um trio. Tá, e daí? Um trio é conjunto. Tá, e daí? E daí que eu não chamo isso aqui de átomo. Então quando você me diz assim que a partícula fundamental da matéria é o átomo, você não entendeu o que é matéria. Você não entendeu o que é partícula. E você vai viver um show de horror na prova de química. Porque qualquer professor de química com um mínimo assim de maldade pode fazer você errar uma questão que não se pode errar. Partícula, querido, é a menor parte de um líquido, de um sólido ou de um gás. Ou seja, da matéria. E esta partícula pode ser um átomo, simples átomo ou um conjunto de átomos. Professor, defina conjunto de átomos. Não grita, querido. Molécula. Assim que funciona. Pensa só. Tu separa o água. Como separa? Fervendo. Fervendo a água, tu separa as moléculas de água. Tu não tira o hidrogênio do oxigênio nunca. Então, professor, e essas bolinhas, quais são os nomes? Ó, lá com Lavoisier. Hidro, água, gênus do grego, gerador. Hidrogênio, gerador de água. Ó, oxi, lá com Bertolet. Óxido grego, ácido. Gênus, gerador. Gerador de ácidos. Aí você tem lá no século XVIII a definição de água, que pra eles era diferente, era H e O. A definição de água como H2O veio muito depois com a química quantitativa. Então, ali você tem toda a simbologia que você precisa pra expressar pro leigo o que que tem dentro desse líquido. Ou seja, dessa porção de matéria. Haja vista que sólidos, líquidos e gases são matéria. Tá, professor, e o outro? Hum, questão clássica do Enem. O Enem cobra demais isso. Diluente atmosférico. É um gás, tá nesse balão? 80% da sua, veja, da sua atmosfera. Querido, eu tô falando de nitrogênio. Veja que a cor da bolinha, por isso que tu tá explicando pra quem é criança da quinta série? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Isso vai muito em relação à presunção que às vezes a gente tem. O nome disso é química fundamental. O que que você espera de profundidade em química fundamental? Não pode ter. Se tiver, tá errado. Tem alguma coisa errada. Então, o que que você tem ali? Tipos de átomos diferentes. E a gente chama isso de elemento. É uma nova cor de bolinha. E por tal, é um elemento diferente. Tá, mas é um par. Par. É um conjunto? Claro, o conjuntinho D2. Tá, então só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consegui aprender. Significa que isso é uma molécula? Exato. Tá, pessoal, mas é que tu fala uns negócios e eu não entendo nada. O que que é molécula? Defina de forma simples. Claro que sim. Vai ser um prazer. Dá uma olhadinha aqui. Moléculas e átomos são partículas. Existem vários níveis de partículas. Neste momento, trabalharemos com três. Quais são elas? Átomos que compõem certos tipos ou certas substâncias. Ou, desculpa, certas amostras de matéria. Bah, professor, fala direito. Claro, eu vou te mostrar aqui outro. Essa aqui também é feita de átomo, tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, muito cuidado e não bota a mão. Isso é magnésio. Vocês vão ver o que que o magnésio sofre logo, logo. Aliás, vocês mais do que os outros, eles estão numa zona de exposição. Depois vocês vão entender. Magnésio não poderia ser vendido. Professor, como é que o senhor comprou? Eu também não sei. Encomendei pelo eBay, você não tem ideia do que se pode comprar pelo eBay. Exatamente. Veio e é muito caro. Não bota a mão. É sério. Estou falando pra você. Esse é o magnésio, ok? E o magnésio é formado pelo quê? Por átomo. É a amostra da matéria magnésio. É formada por átomos. Átomos de magnésio. Você pegou na mão átomos agregados de átomos de ferro. Temos agregados de átomos de N. N elementos. Sódio. E assim por diante. Átomos. Agora, do ladinho aqui no líquido, você tem um outro tipo de partícula. Que é o tipo de partícula? Molécula. Moléculas são agregados de átomos. Desculpa, conjuntos de átomos. Professor, defina melhor isso. Mas com muito prazer, querido. Vamos pegar aqui na mão algumas moléculas? Ó, essa coisa maravilhosa que tem aqui, ela vai passar por você agora. Eu só peço um pouco de cuidado. Não bota a mão, porque essa aqui mancha. Então vamos sério. Ah, pessoal, mas o que é isso? É perigoso? Vamos fazer medicina? Então, o hospital tem esse cheiro aqui, querido. Iodo. Aliás, pra tireoide, é a melhor coisa que tem. Inclusive, acho que vai cair uma questão sobre isso. Tava molhado isso aqui. Ei, beleza. Só um momentinho. Eu vou colocar aqui no outro. Que é o nosso querido professor José Luiz. Tá molhado. Obrigado, João. Que ótima visão, hein? Deus te conserve, querido. Esse aqui não tá molhado. Tá? Não bota a mão, senão a tua mão vai ficar da cor desse frasquinho aqui. O que é isso aqui? Ó, essa bolinha. Ah, isso é metal. Claro que não, querido. Isso é iodo. Iodo. Se tu pegar o microscópio do chinês... Chinês, empresta o microscópio. Tu vai ver assim, ó. Duas bolinhas de iodo iguais. I, i, i. Assim. Como i, i. Mas que coisa séria. Eu te mostro aqui, não tem problema. A pessoa tem aplicativo pra tudo. Né? Você vai ter assim... Ó, deixa eu ver se tem ali o iodo. Tem iodo. Ó, olha o que você tá vendo ali. É isso que você tá vendo ali. Tá vendo? Assim. Juntinhos. Mas juntinhos, professor? Assim, querido. Assim. Assim fica melhor. Então, o que você tá vendo... Não bota a mão que mancha. Tô falando sério. É o I2. É um combinado de átomos. O que você tá vendo aqui no quadro, também há pouco, viu, na verdade? É o N2. Um aglomerado de átomos. Um conjunto de átomos. H2O. Ó, mas é só átomo e molécula, professor? Mas é claro que não. Dê uma olhadinha aqui, por favor, nos elementos em ação. Olha elementos em ação. Olha ali pra cima, mas você tem que olhar ali pra cima onde tá se movimentando, assim ou não? Ó, aquilo ali é o sal. Tá vendo? Sal de cozinha. Veja que o sal de cozinha, ele é um pouco estranho. Ele é um tipo de sal e ele tem cargas. Cargas. Um positivo, outro negativo. Isso não é molécula. Erroneamente, muitas vezes, descrito como molécula em alguns livros, o exercício. Aí você abre mão de uma questão que você não pode abrir. O que é aquilo ali? Ó, algumas porções de matéria são formadas por partículas, partes pequenas, carregadas eletricamente. E quando isso acontece, a gente chama de íon. Eu vou mostrar pra você aqui um exemplo clássico de uma substância iônica, que é bem perigosa, por sinal, que é o sulfato de cobre. Deixa eu ver onde está o meu fraco. Ali. Ó, vai passar pra você o sulfato de cobre e aqui o frasco com sulfato de cobre. Isso aqui é carcinogênico. Então, de fato, pelo amor de Deus, não lamba. Tudo bem? Tá aí. Só dá uma olhadinha. Esse sal... Pessoal, mas em azul, viu? Breaking Bad, isso é lícito? Claro, querida. É outra coisa, pelo amor de Deus, não confunde. Esse salzinho azul maravilhoso. Ele traz no rótulo escrito assim. Isso aqui. Mas não é. Sabe como é que é? Tu tá vendo no quadro acontecer ali. É formado por um cuprico, cátion cuprico e um ânion sulfato. Veja, você tem duas coisas carregadas. Você tem cargas. E quando você tem cargas, você tem íons. E íons são formadores também de matéria. Então, você não pode esquecer disso, em hipótese alguma. Tudo bem? Você não tá entendendo nada. O que é matéria? Sólido, líquido e gás. Podem ser formados pelo quê? Partículas. Defina partículas. Átomos, moléculas ou íons. Átomos, quando ficam sozinhos. Moléculas, quando há um conjunto de bolinhas, de átomos. Íons, veja, eles podem ficar sozinhos. No entanto, eles têm uma diferença. Eles são sempre carregados, positiva ou negativamente. Então, é assim que a matéria vai se construir. Agora, você já viu isso aqui, querido? Isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui no quadro, por favor. Essa coisa aqui, ó. Essa coisa aqui vai passar... Não, não vai passar. Porque você tem que manter o quê? Distância de álcool. Exatamente. É um ano de privação. Então, é um ano onde você vai focar no que realmente interessa pra alcançar o seu propósito. Aliás, esse álcool não poderia ser comercializado. Onde o senhor comprou, professor? No bar da esquina. Eu não sei como eles têm, mas eu aproveitei e comprei. Esse aqui é um belíssimo álcool safra. Ele tá dentro da faixa do que chamamos de álcool hidratado, tá vendo? Ele tem uma graduação alcoólica incrivelmente alta. Não pode ser vendido. Repito, não me pergunte como comprei. Tudo bem? Então, veja só. Se você pegasse o microscópio do chinês... Chinês, me presta aí. Você não veria o que você viu lá em cima. Você veria isso. Isso aqui, ó. Você veria esse aglomerado de bolinhas aqui, que tem o quê? Isso é meio ruim de conta, mas eu vejo por alto nove bolinhas juntas, né? Nove bolinhas juntas. Me corrija se eu estiver errado. Então, o que acontece? Você tem um monte disso aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Hã? Que tal? Tá vendo ali? Ó. Um monte disso aqui. E você tem bem pouquinho disso aqui. Bem pouquinho disso aqui. Ah, sim. Bem pouquinho. Ah, aliás, se você teve aula de matemática agora, então você já vai me entender. Esse número que você tá vendo aqui em cima, ó. Esse número 96, ele indica a proporção. Você teve aula 1 de matemática, razão e proporção. Ó, ele vai indicar que tem 96 destas moléculas para cada 4 destas aqui. Portanto, num montante de 100 partículas, você tem 96 para 4, sempre nessa proporção. Sabe que essa bolinha aqui, ela é diferente de todas as outras que você viu. Use o Dalton em benefício próprio. Dalton disse que bolinhas diferentes são elementos diferentes. Ora, os gregos achavam, pessoal, que tudo era igual, que na verdade os átomos se diferenciavam pelo estado físico. Todos os sólidos tinham átomos sólidos, todos os líquidos, átomos líquidos. Veja que coisa, né? A gente evoluiu bastante. Então aqui você tem o quê? Outros tipos de átomos, um elemento novo pra você. Só que eu queria que você observasse com atenção esse desenho que eu tô fazendo pra compará-lo, porque a química é uma ciência de comparação, com o que você tem acima. Ó, eu tenho um líquido aqui, mas esse líquido só tem um tipo de partícula. Olha, eu tenho um líquido aqui, o tu acabou de mostrar, o álcool líquido e tal, mas ele não tem um tipo de partícula. Se eu fizer um strike aqui, eu pego essa partícula e essa. E se eu comparar as duas, elas não são iguais. Logo, querido, surge aqui um termo que muita gente erra e usa de um jeito assim a revelia, porque atualmente no Brasil, ignorância virou fonte de referência intelectual. E as pessoas endossam tese sem ter embasamento, e aí as pessoas deturpam conceitos básicos. Isso não pode acontecer. Eu tô falando do conceito de... O que o químico pensou? Ah, em cima é puro, puro. Tem pureza. Então eu vou chamar de amostra ou matéria pura. Mas o químico, bota um nome mais assim, bonito. Claro, é a essência da matéria. É algo, veja, substancial. Chamemos então de substância. Muitos alunos acham que substância pura é uma categoria. E não é. Não existe substância impura. E as provas adoram fazer o quê? Castigar o aluno que acha que tem aquela bagagem imensa. Beira a presunção. Eles te dão uma alternativa. Substância pura, substância simples, substância composta. Aí o aluno gira aquela fase do engavetamento, da categorização. Tem a pura, tem a simples ou tem a composta? Qual delas que eu tenho? Então, querido, toda substância é pura. Não existe substância impura. Quando você tem um aglomerado ou um conglomerado de partículas diferentes, nós não temos a riqueza e a robustez dos belíssimos enunciados da biologia. Eu não chamo isso aqui de Aspergillus coli. Eu chamo de, se tem uma mistura de partículas, mistura. É assim que a gente chama. Então, isso aqui não é nada mais, nada menos que uma belíssima mistura e mistura comum. Ok? Dessa forma. Então, em suma, a matéria pode ser formada pelo mesmo tipo de partícula ou por tipos de partículas diferentes. Caso seja formada pelo mesmo tipo de partícula, chamamos de substância pura. Caso seja formada por partículas diferentes, em proporções variáveis, evidentemente, chamamos de mistura. Agora, estamos... Professor, mas para de fazer zoins ou out, tenho labirintite. Não estou passando bem. Mas, querido, tu não entendeu a proposta. Você não precisa copiar. Eu estou copiando. Eu vou passar pra você em instantes. Você anota o que é essencial pra sua aprendizagem. Veja, aqui você tem substância ou substância. Claro, tu foi educado lá nos confins de Canoas, né? Não sabe escrever ou tem dislexia, sei lá. Por que se repetir? Porque não tem um tipo só de substância e não tem um tipo só de mistura. Vamos tentar descobrir quais são as diferenças? Vamos começar assim, bem devagarinho. Como eu consigo, professor, diferenciar uma substância pura de uma mistura? Ah, isso é muito importante e muito fácil. Vamos brincar? Vamos lá. Que brincar, meu senhor? A aprovação é coisa séria. Ah, cara, me deixa, filho. Me deixa. Que se tem uma coisa que eu fiz questão de fazer aqui, é o meu laboratório pessoal. Prometo explosões, tensão, né? Muita gente tossindo, gente correndo, gritaria, desespero. Tudo que o pessoal gosta nas aulas de Química. Isso aqui é uma balança de precisão. Ela chega a duas casas depois da vírgula. Isso aqui é um... É um... Desculpa aqui, me esqueci. Não decorei todos os nomes. Para aí. Rodrigo. Guilherme, tu és um frequentador assíduo de bifes livres? Vamos lá. Vamos fazer um processo de taragem. Pega aí. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Pronto. Faz uma... Dá uma taradinha aí. Isso. Tá? Tu aperta no T. Tudo bem, querido? Tem talento. Já fizeste isso antes. Meus parabéns. Alguém já pegou o ferro e guardou na sua mochila? Porque não era a intenção. Ah, muito obrigado. Exato. Tá. Aqui você tem o que, ó? Você tem... Tá vendo? Olha ali. 25ml. Isso é tamanho. Não se fala ml, né? Pelo amor de Deus. Não agride os meus ouvidos. Ouvido químico. M-L-E de O-ferro. E aqui você tem 25ml de... Mais ou menos, né, Fernando? Isso é meio ruim de vista ali, tá velho? De magnésio. Então, de tamanho, os dois têm o mesmo tamanho. Sim ou não? Concorda comigo? Eles têm a mesma massa? O que que tu acha? Ah, eu vou tentar te entreter mais ainda, João Tavares. Olha só. Eu vou colocar aqui um com água. Veja, eu vou colocar 25ml. Mas assim, ah, grosseria, né? Grosseria sem muita precisão. Ó, aproximadamente 25ml de água. Vamos lá, Guilherme? Vamos dar uma olhadinha aqui? Faz pra mim aí a pesagem, querido. Quanto é que tu acha que tem de massa nesses 25ml de água? Vamos falar pros outros. Fica pra ti só. Ah, foi quase, né? Quase consegui chegar ali. 24 gramas, tu viu só? Perfez, né? Acabou perfazendo 25ml de volume. Quanto é que tu acha que tem aqui? Tu que é bom de olho assim. Tu sentiu, tu passou, tu manuseou. Tu viu a sensação? O que que tu acha que tem aqui? Tem mais ou menos que 25 gramas. Quanto mais? Agora tu vai te assustar. E aí, querido? Por favor. 121. Quase 122. Pro mesmo volume, tu viu? Mas o magnésio, o metal, é mais pesado que a água. Eu errei um monte de coisa agora nessa fala. Metal tem maior densidade que a água? Ah, vamos ver aqui então. Eu peguei aqui uma amostrinha de magnésio. Quanto tu acha que tem aqui? Não fala, querido. Guarda pra ti, retórico. Prontinho. Olha aí. E aí, querido? Quanto é que tem? Sete. Sete gramas. E sabe o que é interessante aqui nesse meu pequeno exercício de pesagem? O seguinte. Sempre que eu for tratar massa de volume, massa volumétrica. Quanto tem de massa em 25 ml de água, de magnésio, de ferro? Eu tenho como antever isso. Eu sei ver isso sem a necessidade de uma balança. Sabe por quê? Porque ali dentro dessas amostras de matéria tem somente o mesmo tipo de partícula, com o mesmo tipo de interação, com a mesma força, tudo igual, tudo padrão. Agora, se eu pegar, por exemplo, o álcool ali da vendinha do lado, é o hidratado. Ele tem 92. Só que se eu pegar o álcool que era pra ser vendido, ele tem 46. Aí se eu pegar a água do mar, mas que mar? Da Praia do Imbé. Adoro. Beleza. Pega. Pesa. Pesa. Bota na balança. Só que da tua viagem, tu foi lá e trouxe lá uma amostrinha de água do mar morto. Bota na balança. Vai ser igual? Sabe por que é variável? Porque é uma mistura. E uma mistura contém partículas diferentes, cada qual com as suas propriedades. E deste modo, a forma mais verídica, mais crível e certeira, pra descobrir se você tem ou não uma substância pura, ou uma mistura, é assim, querido. As substâncias puras, por serem puras, elas possuem pro-pri-e-da-des-fixas. Então, a água líquida sempre vai ter uma massa volumétrica de um grama por ml. O ouro sempre vai ter a massa volumétrica de 19 gramas pra cada ml, ou centímetro cúbico de ouro. Porque o ouro é feito só de ouro e a água é feita só de água. Agora, a massa volumétrica da água do mar morto não é igual a de cidreira. Entendeu? Por quê? Porque são concentrações diferentes, quantidades diferentes. Então, nas misturas, as pro-p-ri-e-da-des- pro-p-ri-e-da-des- são variáveis. E pelo amor de Deus, não esquece disso. Tá? Variáveis. Eu não sei. Eu não sei como é que é, porque eu não sei qual é a composição. Outra coisa, olha só, olha só, vocês que são clínicos, olha aqui, o que é isso aqui? Leite. Genial. Agora, me dá a fórmula do leite. Integral, semidesnatado, desnatado, senactose. Não, não. Características. Agora, a fórmula do leite, tu não consegue dizer, tu sabe por quê? Porque aqui tem o quê? Tem gordura. Aqui tem o quê? Tem carboidrato. Aqui tem o quê? Sais minerais. E, evidentemente, muita água. Então, tem tanta coisa que tu não define. Agora, se eu te perguntar assim, bah, fala assim, de uma forma simples, seja direto. Como é que eu escrevo, assim, de forma sucinta? Você que é assim, sempre tem essa questão de ver tudo de um jeito muito funcional, tem que ter sempre uma finalidade, né? Ó, escreve pra mim aí, então, aqui. Ferro, como é que eu escrevo? F? Escreve pra mim em água, como é que eu escrevo de um jeito simples? Só tem partícula de H2O? Escreve H2O. Então, o que eu quero trazer pra você? Nas substâncias puras, pelas partículas serem todas iguais, você vai encontrar nelas sempre uma possibilidade de expressão em fórmulas. Não entendi. Possuem fórmulas. Então, se você ler assim, a sílica, aí do ladinho, SIO2, é substância pura. A pirita, aí do ladinho tá assim, ó, FES2, substância pura. URGS 2004, primeira questão, todo mundo errou. Ah, a sacarose é o quê? Substância pura. Sacarose, que é o açúcar, ela é formada por quê? C, calma, pessoal. C12, H22O11. Então, ela tem uma fórmula. E se ela tem uma fórmula, ela é uma substância pura. A açúcar é uma substância pura. E as pessoas não sabiam disso em 2004, prova mais difícil da URGS até hoje. Entende? Então, isso é uma coisa muito importante. Se você consegue escrever, é porque é formado por uma coisa só. Se você não consegue escrever, querido, é porque tem mais de um componente, é uma composição variável. Portanto, sim, as misturas não possuem fórmula, porque cada mistura tem a sua própria composição. Ok? Fórmula. E a última, vamos se entreter aqui. Vamos lá. Ó, me dá uma ajuda. Eu quero falar com você que tem mania de limpeza. Eu quero falar com você que adora uma faxina, né? É chegado num veja gold, sabor limão. A Camila Salles está aqui mais próxima. Ela pode nos assessorar sendo a nossa observadora. Camila Salles, tu viu que eu misturei aqui ferro, substância pura ferro, e a substância pura magnésio. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer agora aqui para ti, Camila Salles. Como é que está de horário? Como é que está a tua agenda para hoje, querida? Tu separa para o pessoal aqui, por gentileza? É fácil ou difícil separar isso? É? Então eu vou te mostrar uma coisinha aqui. Olha só, João. Olha como a gente pode assessorar com uma química interessante. Camila Salles, eu vou te falar para ti, vou te falar para ti, ótimo. Eu vou falar para ti, querida, sobre uma coisinha chamada metais, está vendo? Dia e paramagnéticos. Os físicos chamam de um jeito mais fácil, está vendo? Só ferrinho. Olha o magnésio ali, está vendo, querida? É fácil de separar isso aqui? Claro, eu separo com o próprio imã. Os físicos chamam isso de metais ferromagnéticos, que são metais atraídos por imãs, que tem campos magnéticos fortes. O magnésio não é um desses, então ele fica. Ó, o ferro é um desses. Limpei para ti, querida. É só a gente pegar um outro, a gente consegue limpar mais rápido ainda, se quiser. Então, foi difícil separar isso aqui? Tá, agora eu vou te perguntar uma coisa, tá? Guilherme, olha só, faz para mim aqui esse favor. Isso aqui é água, querido. A água é formada por dois tipos de átomos diferentes. Tu pode tirar o hidrogênio do oxigênio ali, ou não, hein? Para aí, para aí, para aí, eu vou te ajudar, eu vou te dar um imã. Vai lá, te diverte, querido. Vai lá. Tu consegue tirar isso? Isso, eu fervi. Não grita, querido, eu vou te mostrar, vamos ferver junto. Não, vamos ferver junto. A pessoa tem aplicativo para tudo. Olha aqui, eu vou ferver contigo. Se eu ferver, eu vou ferver essa água, deixa eu achar aqui, não me impressiona que não funciona a supressão. Ali, ó, eu vou ferver essa água contigo, entendeu? Eu vou pegar essa água aqui, eu vou colocar, ó, energinho, estou fervendo. Olha ali, estou fervendo. Ali que fez. Fundi, desculpa, fundi. Olha o que acontece agora. Continua, agora sim, ó, fervi. Está vendo? Ferveu. Aí, ó, se separaram. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu separou o hidrogênio do oxigênio? Não. Tu conseguiu isso aqui, dá uma olhadinha com o elemento sem ação. Ali, ó, tu conseguiu isso aqui, isso é hidrogênio, isso aqui é hidrogênio. Ó, isso é o hidrogênio. É essa bolha de gás aí. Olha o que acontece com ela, quando ela sobe. Foi isso que fez? Quando tu ferve água em casa, tu promove uma explosão, né, tu vira um incendiário pra fazer o chimarrão. Hidrogênio é o combustível de foguetes, tua chaleira é ejetada pra estratosfera? Não. Sabe por quê? Porque é difícil de separar constituintes de uma substância pura. A única maneira pra separar é com técnicas muito bruscas, muito duras, chamadas de eletrólise. Faça pra eu ver então. Eu vou fazer na aula de eletrólise. Você vai ter uma aula de eletrólise onde a gente vai separar hidrogênio da água com uma coisa chamada eletricidade. Você não, porque é perigoso. Eu vou riscar um fósforo e vamos explodir o hidrogênio pra você ver que eu consegui. Então, não é assim que se faz pra separar uma substância pura. Agora é uma barbada pra separar uma mistura. Olha, tu precisa de pouquíssimos recursos pra poder fazer isso. De um imã, boa vontade, paciência, ou, enfim, peneirinha, um pouquinho de calor, nada mais que isso. Queridos, então, essa é, sem sombra de dúvidas, uma das mais profícuas, ou seja, mais eficientes formas de determinar se você tem uma substância pura ou uma mistura, que é a separação. As substâncias puras não são fracionadas facilmente. Não fracionadas entende-se por, né, descontinuadas, fragmentadas. Não são fracionadas facilmente. Fracionadas facilmente. Facilmente. Agora, as misturas são separadas, fracionadas, fragmentadas, de maneiras super basais e triviais. Elas, sim, sim, são separadas facilmente. Sim, são separadas ou fracionadas facilmente. Repito, entende-se por, facilmente, coisas simples, básicas, não muito apuradas. Entende-se por, dificilmente, eletrólise, pirólise, hidrólise ou qualquer outra expressão que termine com lises, do grego quebra. Então, sim, são facilmente fragmentadas. Ok? Isso é bem importante, essencial para a nossa compreensão. E para encerrarmos, então, esse nosso primeiro momento, veja, a gente tem aqui alguns tipos diferentes de substâncias puras. E lá embaixo, uma mistura. Eu queria que vocês observassem coisas que são bem simples de se ver. Por exemplo, olha só, se você olhar essa primeira substância pura aqui, que é o ferro, a partícula dela é o Fe. E só tem Fe. Fe, 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 Fe. é impossível de extrair daqui de dentro, não importa o nível da técnica, da drasticidade da técnica, ouro, oxigênio, cobre, só tem átomo de ferro. Agora, no nitrogênio dá? Não. Você não consegue extrair aqui do nitrogênio outro átomo que não seja um átomo azulzinho. Não tem como tirar dali, por exemplo, oxigênio. Não tem como tirar dali cloro. Veja. Agora, se você pegar a molécula de água, quer ver? Olha a molécula de água. E se você pegar a molécula do álcool, eu vou fazer isso em aula com vocês, as duas. Eu vou conseguir por eletrólise arrancar o hidrogênio do oxigênio e por ação de carbonização com ácido sulfúrico, vou promovendo várias hidrólises, depois vou carbonizar, eu vou arrancar carvão do açúcar pra você, numa das últimas aulas, você vai ver. Cheiro horrível, vou avisar antes. Mas vou arrancar o carvão, o carbono de dentro do açúcar. Sabe por que eu consigo isso? Porque essas substâncias puras têm bolinhas diferentes, videm átomos de elementos diferentes. Essas substâncias puras têm átomos de um mesmo elemento, bolinhas todas iguais. Então, queridos, os químicos criaram uma expressão pra isso. Chama-se de substância pura simples aquelas substâncias que você não consegue tirar outro tipo de átomo delas. As pessoas decoram assim, aquelas pessoas que são adestradas igual a um golden retriever. Substância pura simples. Ah, o único elemento. Aí a prova fala da técnica. E aí o aluno não consegue entender porque ele decorou. Isso é péssimo pra esse momento da matéria. O que é uma substância pura simples? É aquela substância da qual você não extrai outro tipo de átomo. Porque só tem um único tipo de átomo. É impossível você tirar ouro de uma amostra de ferro. É impossível você tirar oxigênio de uma amostra de nitrogênio. Então nós chamamos de simples porque a composição delas é simples. Agora, de uma amostra de água eu consigo arrancar o hidrogênio do oxigênio. Eu posso obter hidrogênio e posso obter oxigênio. Outras duas substâncias. De uma amostra de álcool eu consigo extrair oxigênio, hidrogênio e eu consigo extrair carbono. Eu consigo extrair três outras coisas. porque tem três outros tipos de átomos constituintes dessa molécula. Então a gente chama isso de quê? De substância pura composta. Composta por átomos diferentes, composta por um simples quando é formada por um único tipo de átomo. Tudo bem, queridos? E as misturas, professor? Essas são muito simples e bobinhas. As misturas normalmente são chamadas de comuns porque elas não seguem nenhum padrão, absolutamente nada. Então você tem a mistura... Calma, posso explicar de novo. Comum. No entanto, existem dois fenômenos esquisitos. O primeiro acontece com isso aqui. Veja elementos em ação, por favor. Essa coisa aqui que o Enem é apaixonado. Se chama estanho. O estanho ele forma uma soldinha eletrônica, que é isso aqui, tá vendo? Que é esse aramezinho, parece, assim, grosseiramente falando. mas esse arame, ele é formado por chumbo e estanho. E a porcentagem que eles usam nessa composição leva a uma mistura que você não consegue separar facilmente. Porque o ponto de, veja, derretimento fica igual. Então é uma mistura que se aproxima de uma substância pura na fusão. Então os químicos inventaram um nome bem confuso, agora de fato. eles chamam isso de eutético. A solda de chumbo estanho é o mais popular e comercial eutético que existe. Também conhecida como mistura eutética. É uma mistura que por causa da porcentagem de cada substância gera um ponto de fusão único, ou seja, um ponto de derretimento constante. é importante? Bah, infelizmente é. Ponto de fusão apenas, só fusão, constante. Constante. Então, essa situação pontual levou os químicos a criarem um nome para esse tipo de mistura. Chamamos de eutético ou azeótropo. Desculpa, ou mistura eutética. O outro é o azeótropo. É o que a gente chama de álcool hidratado. Tem tão pouca água para a quantidade de álcool que existe aqui dentro que quando você tenta fervê-los, esquentá-los, tu não consegue tirar só a água do álcool como normalmente é. Você sempre vai levar junto água e álcool, álcool e água. Então, eles são inseparáveis. É difícil de separar a água desse álcool pelas quantidades. quando isso acontece, a gente chama de azeótropo. Não é feio. Azeótropo. Ou mistura azeotrópica. Azeotrópica. Quer fazer ux? Tem que cuidar disso. Eles adoram isso lá. O que é a mistura azeotrópica? É a mistura cujo ponto de fervura, quando a substância ferve, ou a mistura aqui no caso, fervura, vura, é constante. Constante. Esse é o azeótropo ou a mistura azeotrópica. E a mistura comum tem tudo variável, evidentemente. Música 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 Música